Tudo o que você precisa saber, tudo mesmo, sobre a GoFest que começa amanhã e vai até domingo, você vai ver nesse vídeo agora. Você vai ter chance de pegar a Shiny, você vai jogar o evento gratuito se você quiser. Aproveita, vou te dar toda a calma nesse vídeo aqui, vem comigo e só vamos. Vocês viram aí que eu fui dar o play na entry e não rolou, né? Rolou agora. Mas se você quiser pegar a Shiny garantido no Pokémon GO, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. E só acredita que o Shiny vai chegar na hora que for garantido, eu vou te avisar. Eu poderia te falar agora, olha, no GoFest é garantido, você vai pegar. É que a chance para quem comprou o ingresso, ela é maior, tá? Para quem não comprou o ingresso, não falou se ela é maior ou se ela é menor, né? Então eu não quero garantir para você que você vai pegar, mas na hora H eu vou, na hora que der o Shiny que for garantido, eu vou te avisar. Então se inscreve aí no canal e bora conferir os detalhes de Pokémon GO Fest 2022. Estou muito hypado, acho que estarei no Ibirapuera no sábado. Acho, não é certeza, mas de qualquer maneira no sábado teremos live do GO Fest aqui no canal, tá? No domingo vai ter também? Provavelmente. Vamos ver aqui então como que vai ser a experiência gratuita. Se você não tiver dinheiro para comprar o ingresso do GO Fest, não tem problema, tá? Vai ter uma experiência gratuita, vai ter bastante coisa para você fazer também durante a GO Fest. Estamos aqui usando imagens e artes maravilhosas do nosso amigo Jogada Excelente. JogadaExcelente.com.br para você se informar e ver essas imagens lindas e maravilhosas, tá? Então vamos lá, se prepara. No sábado vamos ter aqui, ó, o primeiro dia do evento contará com 4 horas de habitats rotativos. É aquele lance. Vai indo, depois ele reseta de novo. Pokémon diferentes aparecerão durante cada hora de habitat e confetes temáticos vão aparecer no mapa, como já acontece em todo ano. No primeiro é o tema cidade. Ainda não está definido aqui os horários, tá? Então fica de olho aí para você saber quais vão ser os horários. Mas enfim, começando um, um vem na ordem do outro e depois eles vão resetar, né? Eles começam de novo. Então temos lá, ó. Tema cidade é o primeiro. Esses são os Pokémon disponíveis com destaque para Pikachu com o fantasiazinha do Chaimin ali, né? E teremos o Ising de Galar aqui podendo ser Shiny. Olha, os Shiny que você vai pegar nessa primeira hora são esses daqui que estão marcados em destaque. Depois nós teremos o tema planícies, onde, ó, nós temos aqui Hufflet Shiny, temos Larvitar Shiny, temos Exo Shiny e temos o Pikachu com a fantasia. Mano, tem essa hora da planície tá bem legal. Tem o Trapinte também. Essa hora da planície tá bem legal para quem quiser procurar um Shiny maneiro. Eu acho que essa aqui vai ser a hora que eu mais vou jogar, inclusive, tá? Tá bem maneira mesmo. Ó, tema Floresta Tropical, Mud Keep, entre outros aqui, ó, Bynacal, pra quem não teve chance de pegar ele, Shiny. Tem outros Shiny aqui, ó, Chinchar, Pikachu continua aqui e depois temos o tema Tundra. No tema Tundra, ó, vai ter Mamoswine aqui, ó, Suinube, bem legal, entre outros que você pode pegar Shiny também. Na minha opinião, a melhor hora, os melhores Shines que eu quero estão na planícies. E o seu? Quero saber. Deixa aí nos comentários, planícies, Tundra, Floresta Tropical ou Cidade. Eu quero saber qual é a hora que você quer mais procurar aquele Shiny que você deseja tanto, tá? No domingo, todos os Pokémon do dia primeiro, esses aqui, vão estar na natureza, aleatorizados, tá? Vai ter uma pesquisa especial do evento, Arena de Desafio Global, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo ainda, e um novo Pokémon em raid de 5 estrelas. Quem será? Não sabemos ainda, prometo trazer informações pra vocês assim que tiver. Nos dois dias de evento... Ah, uma coisa que eu queria deixar bem claro. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, então se saiu alguma novidade antes desse vídeo, não vai estar nesse vídeo aqui. Eu convido você a dar uma olhada no meu Instagram, RoboFuripe, porque eu atualizo vocês lá, se sair alguma coisa antes desse vídeo aqui, porque esse vídeo já tá programado pra sair na sexta. Beleza? Temos aqui, ó, nos dois dias, Pikachu usando fantasia especial inspirada em Shaimin, e tire até 5 fotos no sábado e no domingo para ter uma surpresa. Ou seja, são 5 dias no sábado, 5 fotos no sábado, 5 fotos no domingo. Além de um item grátis na loja com a camiseta do GoFest 2022, que qualquer um pode pegar. Nas raids de... Ó, nas raids do sábado, vamos ter esses Pokémon aqui. Então vamos ter aqui, ó, Graldon e Kyogre, Shiny. No domingo, eu creio que seja Mewtwo. Ou podemos ter Nihilego, que é outra bicho. Talvez. Vamos aguardar pra saber se é ou não, tá? Então, vamos esperar aí pra saber se vai ser ou não. Então, essa é a experiência gratuita. Pra gente olhar no site aqui, a gente vai ver, confirmar aqui embaixo o que nós temos gratuito então. Uma história curta de pesquisa especial no domingo. Fica de olho nisso, que deve estar relacionado ao lendário. 4 horários de habitat rotativos no sábado, cada um com diferentes Pokémon. Já mostrei pra vocês. As fotos do treinador serão apresentadas no recurso hoje. Compartilhe suas fotos usando a hashtag PokémonGoFest2022 para ter a chance de vê-las em destaque no evento. E participe da Arena de Desafio Global. Sobre o desafio global, a gente tem aqui alguns desafios, ó. No global, se os treinadores completarem pelo menos 20 desafios, ganharão bônus de ultra desbloqueio para a semana de aventura. Vídeo que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, tá? Aqui o Pokémon de Berlim, se os treinadores completarem o desafio global desse evento, ganharão para o evento de aniversário. Em Seattle, ó, os treinadores completarem o desafio global deste evento, ganharão ultra bônus de desbloqueio para um evento a ser revelado. Aqui só não tá claro se essa galera vai liberar pra todo mundo, né? Ó, de Sapporo, se os treinadores completarem o desafio global, ganharão o bônus de ultra desbloqueio para um evento a ser revelado. Então temos dois eventos surpresos aqui ainda. O desafio é global, vamos ver se eles cumprindo vai liberar pra todo mundo. As informações sobre o ultra desbloqueio de cada evento serão reveladas em um dia da semana após o término do evento do GoFest. Então fica de olho a semana que vem que a gente vai ter novidades sobre isso aqui, beleza? Agora, pra quem vai jogar com ingresso, a gente tem essas informações. O ingresso custa R$ 84,00 ou R$ 72,00 no Android. R$ 84,00 pra quem joga no iPhone, né? Então, logo com a sua conta no Android, compra no Android que você vai comprar mais barato. Ou, tem um desconto rolando aí. Eu assumo pra vocês que eu não tentei buscar mais informações sobre isso, mas eu tentei fazer e não consegui. Quem é usuário de Samsung, entra na loja e tenta resgatar esse cupom de R$ 30,00 que vai sair por R$ 34,00. É um descontão, tá? Além disso, a gente vai ter o nível que a gente vai poder escolher durante a GoFest. Relax, padrão ou mestre. Não afetará nada. O nível de dificuldade selecionado afetará apenas os adesivos que você vai receber. Ele não vai mudar nada nas recompensas do evento, tá? Durante os habitats que vão estar disponíveis pra todo mundo, quem comprou o ingresso... Olha, fez um barulhinho. Quem comprou o ingresso vai poder encontrar o Zilnow, além desses pokémons aqui com mais facilidade, tá? Então, esses aqui, além dos gratuitos. Pra quem não comprou, são só esses. Pra quem comprou, é esse aqui, beleza? Uma pesquisa especial com o Shine Min. Quatro desafios de coleção. Arena Desafio Global, que é pra todo mundo. Maior chance de Shine a usar incenso no sábado. É o que eu falei. Eu não vou falar pra você que Shine é garantido, porque vai que não é, né? Então, eu não vou garantir pra você que o Shine é garantido pra quem não comprou o ingresso. Porque, às vezes, diminuíram a chance. Mas, enfim. No domingo, todos os pokémons do dia 1 na natureza. Pesquisa adicional. Os balões da equipe GoRocket apareceram com mais frequência e você ganhará o dobro de componentes misteriosos ao derrotar recrutas da equipe GoRocket. Nos dois dias, medalha exclusiva, até nove passes de raid para rádios presenciais, adesivos exclusivos e tire até cinco fotos no sábado e no domingo para ter um encontro surpresa. Essas são as informações que eu tenho até agora sobre o evento. Como eu falei, esse vídeo vai sair amanhã no canal. Que, no caso, é hoje, né? Eu tô gravando pra sair amanhã, mas amanhã é hoje. Amanhã não é hoje, né? Então, se saiu alguma coisa antes, fica de olho no arroba Furipe lá no Instagram. Furipe lá no Instagram, que eu atualizo vocês se sair alguma novidade do GoFest por lá. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Espero te ver na live, hein? Sabadão, espero te ver na live. Fica de olho aí no canal. E vamos ver se eu vou estar lá no Ibirapuera ou não. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e falou!